As marcas da agressão ainda estão por todo o corpo. Esta médica, que prefere não mostrar o rosto, ainda está assustada com tudo o que aconteceu. Um cara vindo pra cima de mim, um cara que eu conhecia, que eu nunca imaginava que fosse fazer alguma coisa contra mim mesmo, de verdade. Foi difícil de ver isso e de sentir a agressão no corpo mesmo, a força diferente dos empolões, de tudo que aconteceu. O agressor, segundo a vítima, é advogado e faixa preta de jiu-jitsu. Ele e a médica namoraram durante um ano e dois meses. Mas o relacionamento não deu certo por causa do ciúme excessivo que o rapaz tinha. Ele mexeu no meu celular também e fez todo um escarceio por causa de uma conversa que ele viu que não tinha nada a ver, que não procedia depois. E daí eu falei, eu não aguento mais, para. E ele também, durante a discussão, assim, ele falou um monte de palavra chula para mim, palavra que nunca tinha usado na vida. E aí, isso eu não ia aceitar, né? Eu fiquei bem descontrolada mesmo e falei, sai da minha casa, sai, sai daqui, que eu não quero mais nenhum tipo de relacionamento com você. O casal se separou em janeiro deste ano. De lá para cá, o advogado tentou reatar o namoro algumas vezes, mas sem sucesso. No dia da agressão, a médica diz que saiu com alguns amigos. As agressões começaram aqui mesmo, na sala do apartamento. O agressor arrombou esta porta e já começou a empurrar a ex. Logo depois, ele veio aqui neste quarto. Uma suíte. Arrombou a porta do banheiro. Aqui dentro, estava um amigo da médica. Ele também foi agredido pelo advogado. Eu tentando segurar ele, tentando agarrar ele. Falei, o que você está fazendo aqui? Você está louco. Eu vou acabar com a raça dele, eu vou quebrar ele na porrada. E tal, e foi entrando louco para o banheiro, no quarto, né? Aí achou o meu amigo que estava trancado no banheiro. E ele também, eu tentando ficar na frente, assim, para ele não chegar na porta do banheiro. Mas mesmo assim, com o chute, ele quebrou a porta do banheiro e me jogou longe, para o lado, para eu sair de perto. E eu tentando parar aquilo. Aí ele quebrou a porta do banheiro, pegou o meu amigo dentro do banheiro e foi e começou a meter um monte de murro no meu amigo. E o meu amigo falando, tentando se defender, fazendo assim, falando, para, cara, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Depois das agressões, o advogado ainda teria mandado mensagem para a mãe da ex-namorada. No texto, assume as agressões, diz que teve que ser enérgico e que espera que a ex reconheça a falha dela e se corrija. Meio que ir se justificando, como se tivesse certo o que ele fez. Falou que tinha que me dar uma sacudida para acordar para a vida. As coisas assim, sabe, que ele quebrou mesmo o apartamento, não tinha problema, que era só pôr na conta dele, arrombar uma casa e está tudo tranquilo, né? Está tudo de boa. Ele ainda acha que está certo. O agressor ainda não foi encontrado para dar explicações à polícia. A vítima registrou ocorrência na delegacia e conseguiu uma medida protetiva que proíbe o ex de se aproximar dela. Mesmo assim, o medo tem feito parte da rotina da médica. A medida protetiva a gente sabe que é mais um papel burocrático, né? Para deixar a gente, ok, mas o medo, o pânico permanece. Porque ele sabe onde eu trabalho, ele me seguiu no trabalho no dia, né? Ele foi lá me tocar e ar. Ele sabe onde eu moro, sabe onde meus pais moram, minha família mora. Minha irmã, minhas irmãs, meus sobrinhos, então assim, eu fico realmente ainda com muito medo dele tentar outra coisa. Ou comigo, ou com a minha família, ou com o meu amigo mesmo. Eu realmente fico com medo, em pânico. Eu realmente fico com medo.